Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um episódio da série Crenças Econômicas, até onde levar a sério? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cartão de crédito. E aí, comprar no crédito, parcelar é sempre a melhor resposta? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente produz para vocês aqui, beleza? Então vamos lá! Essa é uma dúvida que muita gente tem. Às vezes a gente está ali começando a organizar nossas finanças, a gente está ansioso, a gente quer começar a fazer investimento, aumentar a maneira como a gente guarda dinheiro, faz as aplicações e aí começam a vir umas ideias mirabolantes. Ah, André, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa compra aqui que não tem juros, vou parcelar em três vezes, vou aplicar o dinheiro, depois eu pago com juros e fica esse monte de ideia que fica na nossa cabeça. É normal quando a gente está num processo inicial, aprendendo sobre finanças, aprendendo os produtos, aprendendo investimento, a gente quer encontrar alguns atalhos para isso aí. Mas tem uma questão que a gente precisa pensar. Existe uma avaliação estritamente financeira, assim como aquele vídeo que a gente fez de casa aqui do imóvel, você lembra? Eu falei que tinha uma avaliação financeira e uma avaliação não financeira. aqui no caso do cartão de crédito também tem. Então a primeira avaliação que a gente vai fazer é financeira, tá? Então é o seguinte, se eu vou comprar uma coisa e eu posso usar o meu cartão para pagar daqui 30 dias, digamos, até 40, dependendo da data que você comprou e a data de vencimento da sua fatura, e aplicar esse dinheiro para receber os juros, financeiramente faz sentido? Faz sentido, claro que faz sentido, porque aí eu estou colocando o dinheiro para render, eu vou ter o dinheiro para pagar e vai sobrar ainda os jurinhos para mim. Maravilha, isso faz sentido. E quando eu chego num lugar e falo assim, ah, isso aqui é três vezes sem juros, faz sentido? Também faria sentido eu pegar o dinheiro, mesmo eu tendo ele, faço o investimento, parcelo em três vezes e depois vou pagando as parcelas e fico com juros. Isso faz sentido financeiramente. Porém, tem uma outra avaliação que a gente precisa levar em consideração. Primeiro é o seguinte, a gente sempre precisa fazer uma relação de custo-benefício das coisas. Então, dependendo do valor da compra que a gente vai fazer, pode ser que esses juros que vai render num período, às vezes, menor que 30 dias, seja tão irrisório que ele só vai adicionar uma complicação financeira na sua conta. E outra coisa, pode ser que devido a uma falta de organização pessoal, você jogue tudo no cartão e depois gaste o dinheiro e depois não tenha dinheiro nem para pagar o cartão e nem guardou o dinheiro que você queria investir. Então, é necessário um nível de organização muito elevado para poder usar essa estratégia e, além disso, é importante que você avalie qual é o benefício que vai ter dessa atitude. Então, a gente precisa sempre avaliar, porque o benefício precisa fazer sentido não apenas no sentido financeiro, mas também no sentido de organização financeira, de ter um controle fácil, de entender com facilidade como estão as suas finanças, como está o controle, como está tudo isso. Então, existem custos também que não aparecem financeiramente, mas são os custos do próprio descontrole. E esses custos do descontrole podem estar associados a uma dificuldade de você se organizar e até mesmo de um descontrole, de uma desorganização, na verdade, que, por exemplo, te cria um problema na hora de pagar a fatura e aí você tem que pagar com juros e aí todo esse benefício foi embora. Então, às vezes, a relação de benefício versus o risco não é compatível. Por exemplo, eu vou fazer uma compra aqui de um determinado valor que, se eu investir, vai me dar, sei lá, 1% de juros num período e isso vai representar, sei lá, R$10, beleza? Num período de 30 dias. Ah, mas aconteceu um descontrole e aí, pelo tamanho da fatura que chegou para eu pagar, eu não estava preparado, eu vou pagar com atraso, multa e, de repente, vou pagar R$120 de multa e juros. Então, é uma relação de benefício versus risco de algo dar errado que não faz sentido. Então, a gente precisa avaliar essa questão. Basicamente, uma outra coisa que existe também que prejudica essa tomada de decisão quando eu faço só no aspecto financeiro é o risco associado a você parcelar compras. Existe um risco financeiro pessoal associado, que é o seguinte, que é assim, imagine que você fala o seguinte, não, eu vou fazer um parcelamento aqui, comprar um celular, por exemplo, em 12 vezes, né? Porque vai valer a pena financeiramente, eu vou aplicar e tal, não sei o que. Quando a gente faz um parcelamento, a gente está usando um dinheiro que a gente não tem, certo? Alguém vai financiar para a gente, isso aí é essa compra ou logista. Provavelmente tem juros embutidos, provavelmente não, certamente tem juros embutidos na conta. E uma outra coisa é o seguinte, eu estou contando que eu vou pagar com dinheiro que eu ainda nem recebi. E não só não recebi, como nem trabalhei para receber ainda. Então, isso pode me colocar no nível de risco, se eu tiver uma situação de, de repente, de desemprego, alguma queda de renda, alguma situação, alguma emergência que possa surgir, pode dificultar o processo para mim. Então, quando eu tenho muitos parcelamentos, eu vou ficando cada vez mais dependente financeiramente das coisas terem que dar tudo certinho. Então, existe um risco nesse processo. Agora, por outro lado, o uso do cartão, se ele for bem feito, organizado, ele é uma ferramenta incrível. Eu mesmo tento concentrar quase tudo que eu posso no cartão. Por quê? Porque ele me dá uma simplicidade de acompanhamento. Antigamente, era difícil, porque você só sabia quanto era a sua fatura quando chegava ela impressa na sua casa. Hoje, não. Hoje, por exemplo, no app do BTG, a cada gasto que você faz, você está acompanhando a evolução da sua fatura. Então, você não se surpreende. Você está acompanhando e está vendo ali se aquilo está dentro da sua capacidade de pagamento. É uma concentração de gastos que, de repente, várias coisas que você gasta vão ter vencimento em uma data única. E, além disso, se você fizer uma opção por algum benefício, no seu cartão tiver, você ainda vai usufruir disso aí. Então, usar o cartão de crédito com inteligência, com organização, sempre pagando total, é uma atitude que simplifica as suas finanças e facilita todo o seu processo. E, realmente, é uma atitude inteligente. Mas, por outro lado, usar o cartão de crédito, fazer parcelamento, se descontrolar, ter problemas para pagar, ou, de repente, eu estou parcelando porque eu não tenho e talvez eu devesse ter, aí você pode entrar já numa situação que pode ser complicada. Então, a questão é, o cartão de crédito é legal? É excelente, é maravilhoso. Agora, o que vai ser bom ou ruim dele? A maneira como você se relaciona com ele. Tem a ver com você, o seu comportamento, a sua conduta e o seu nível de organização. Quanto mais educado financeiramente você tiver, melhor você vai usar essa ferramenta. Agora, quanto menos educado você tiver, mais conservador você deveria ter para poder não se expor aos riscos que a gente comentou nesse vídeo. Beleza? Passar no cartão, parcelar é sempre a melhor resposta? Passar no cartão pode ser se você for organizado. Parcelar? Eu prefiro não parcelar, mas fica a seu critério. É a melhor resposta sempre? Não dá para dizer. Cada caso é um caso e o nível de organização que você tem é o que vai dizer se é melhor ou não. Beleza? Então, é isso que eu queria falar hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.